Felhos, começando mais um Mudanças para a próxima etapa Eu não sei como é que eu posso colocar Como é que eu posso colocar o título desse vídeo, padre? Dá uma ideia Disso aqui Ajustes, né? É, ajustes para a próxima etapa Uma revisão Luxo E dica Tudo isso aí No final tem segredinho No final tem segredinho Começando pela pedaleira então Padre na execução, sem luvas, claro Por causa do frio E aí ele prefere trabalhar sem luva Aqui, o que acontece? O que a gente está fazendo? Só para vocês entenderem Tirando um ruído que eu não gostei de ratinho Não tem nenhum problema na peça É só isso que vocês precisam saber Então começa assim Mas você acha que está sem lubrificação mesmo? Pô, sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Essa moto, eu acho que ela tem alguma ligação com o Poseidon E... Isso, é esse barulho É esse barulho aí É isso aí Toda corrida Chove E aí acho que essa infiltração está Acabando com a graxa Já era o rolamento? E esse mel que vocês usam é o que? É graxa Sabão de vítio Tô ligado Tô ligado Tê chaco No final eu mostrei o tê chaco Pra ficar claro Você acha que a chuva ajudou pra dar aquela... Certeza, né? Pois eu lubrifico lá também Relaxa, padre Olha Que coisa triste Ó Coisa sofrida, padre Você percebe? Mostra que você resolveu o problema do rato Lubrificou o unibolzinho Das varetas Certo E a articulação do pedal de câmbio Luxo Já vou explicar o que nós vamos fazer aqui Filhinhos Foi o pênalti Que eu falei no vídeo Do resumo da etapa Que nós vamos corrigir agora E eu vou mostrar pra vocês Na prática Ficou aí, ficou aí Como vocês podem ver aqui, ó A suspensão tá na altura original agora Certo? 8 milímetros Perfeito? Tá, eu tinha deixado com 6 Agora ela voltou pros 8 Eu considero sempre aqui, tá? Essa base aqui E isso aqui, ó Certo? Isso aqui dá 8 Eu não tava segurando mais, padre Foi mal, viu? Eu tava gravando Por isso Então A culpa é minha Mas Vocês entenderam de onde eu considero, né? Só que a gente esqueceu De baixar A traseira Aí você fala Ah, aqui o calço aqui? Não, esse calço aqui é o original dela A gente não mexeu aqui A Olis me permite Mexer Em vez de ter que desmontar tudo aqui Soltar esse parafuso Tipo Tirar o amortecedor daqui Pra descer essa peça E aí poder trocar o calço aqui Eu consigo Mexer aqui, ó Então aqui, ó Eu tenho os ajustes Pra subir Ou descer A geometria da moto A geometria da moto, né, Padre Aleon? É Então Aí o que a gente fez? Eu tinha deixado 6 milímetros lá na frente E aí Eu subi Subi Essa base aqui Né? Eu dei duas voltas Que é Igual a 2 milímetros E quando eu baixei a frente Eu devia ter voltado Essas duas voltas Por quê? Porque ela ficou muito Pra cima Entendeu? E é isso E aí, Padre Aleon O efeito dessa brincadeira Quando ela fica pra cima É que ela fica Você põe muito peso na frente E tira o peso da traseira Aí a traseira fica soltinha Fica trabalhando o tempo todo Aí é aquela que dá aquela saída no sol Dá aquelas aqui E tem piloto que gosta disso, né? Tem, tem piloto que gosta Gosto Então Eu não gosto muito Ó A marquinha de referência Certo Eu falei certo Cada uma volta um milímetro, certo? É É que vai ser meio chatinho aqui Porque vai bem pouquinho por vez Não, tudo bem Vou mostrar até o... Ó Não sei se vão conseguir reparar aí Mas é a peça inteira que gira Interna, né? Tá vindo Vai dar uma volta daqui a pouco Vou dar uma volta pra galera Cortar Passou a referência Certo Uma volta já foi Agora tá original, certo? Agora Ela tá na medida original Do amortecedor traseiro E a suspensão dianteira Perfeito Da mesma equipe aqui do seu lado Vai gostar Às vezes ele vai falar Não, essa regulagem não serve pra mim Tá E ele vai andar com ela alta E vai falar assim Tá bom Porque ele gosta de atravessar Pra traseira ficar soltinha Entendi E você não gosta Por isso que a gente tem um padrão Mas aí do padrão A gente vai fazendo Que volta de novo Falar do SACS A gente falar Tudo que a gente vai falar É sempre o início Parte daqui Aí você vai buscar a sua regulagem Eu não consegui mostrar na etapa Por causa do spoiler Aqui ó O freno do Bujão de óleo Certo, Padre Leão? Certo Esse era a minha Aí respondendo O porquê que a gente frena Tipo, aqui Aí aqui ó Você vê o O filtro, né? Frenado Tal Isso eu mostrei na etapa também Por que de frenar, Padre Leão? Se o mecânico esquece De dar o aperto E só encosta ele com a mão Com a vibração O parafuso vem Soltando Se o parafuso tentar girar O freno segura Não deixa ele girar Ele não cai Aí não vaza óleo na pista Outro detalhe que eu estou mostrando Para vocês aqui Estou bem reto aqui Para vocês verem que ela está No primeiro traço aí, tá? Aqui seria o reto Bom, primeiro que Uma dúvida até Que o meu irmão O Hugo tem também E eu não sabia explicar muito bem Mas assim Pô, esse óleo Ele é novo, né? Eu coloquei ele A gente andou sexta Sábado, meio à corrida E ele já ficou com a aparência Mais escura, né? Padreiro, por que isso acontece? Um dos aditivos Colocados no óleo É o detergente O aditivo detergente É para limpar o motor Tá Então aquele óleo velho Que ficou cheio de fuligem Que ele recolhe Da câmara de combustão Das válvulas E fica aqui no A embreagem gera pó Aí o óleo novo Vem limpando tudo Tá E Deixa com ele Para quando você for fazer A próxima troca Ele levar essa sujeira Junto com ele Então Colocóleo novo Rodou 100km Ele já escurece Tá, entendi Agora me fala Uma outra coisa Padre Alion Por que que é importante Não passar do nível Vai exemplo Se você passa Do nível máximo Dá problema Não vai quebrar a moto Vai Pode ocorrer Algum vazamento Porque a pressão Fica tão grande No cárter Aí pode ocorrer Um vazamento Em uma junta Que já estava cansadinha Um retentorzinho De óleo Pode ocorrer Então Não deixando Passar do nível máximo Ele vai trabalhar Na pressão Que ele foi projetado Que o motor foi projetado Por que? O pistão Quando desce Ele gera Uma pressão No cárter Tá Imagina que o pistão É um copo De ponta cabeça Quando ele desce Ele empurra ar Aqui pro cárter Certo Gera uma pressão Se você põe óleo a mais Ele ocupa mais espaço Dentro do motor E a pressão aumenta E aí gera uma resistência Ao movimento do pistão Tá Quando o pistão vai descer Ele encontra uma resistência a mais É uma pressão Que ele precisa vencer Pra conseguir descer Porque a maioria Que eu vejo assim Você vê aqui Bate o olho no copo Completa até lá em cima Não pode Por isso que já tem A referência do nível máximo É pra não deixar passar Então não pode Não pode Tá E mínimo também não O mínimo já tá falando É o mínimo Tá Que mantém a segurança Do motor Até o mínimo O motor está seguro Baixou do mínimo Acabou Tá Beleza Maravilha Então se ficasse entre os dois Traços aqui também Não tinha problema nenhum Não Não tem Pode andar tranquilo Tá Beleza O segredo Não é o fim do vídeo Mas é o segredo Vocês sabem que eu tô Numa guerra constante Com a balança Aí vai chegar um ponto Que não vai mais E aí a gente tem que partir Pra ignorância Qual vai ser Bateria de lítio Agradecer o pessoal da AP Baterias Que mandou aqui Pra gente colocar Na criança E O carregador também Que é importante Vou explicar Eu não Eu vou deixar o padre Explicar pra vocês Tá Se vocês quiserem A bateria Entre em contato Aqui com o Padre Helio Certo Ele vai Passar os valores E instala também Se você não tá em São Paulo Aí chama o pessoal aqui Tá Não esquece de falar aqui Viu Comigo é óbvio E aí agora Eu vou deixar com o padre Só pra galera Entender Parece que a caixa tá vazia É impressionante a diferença É muito leve Ela tem um Um teste Ele falou Que mostra né Esse aqui eu vou Jogar na moto Que ele falou que mostra Aqui ó Tá vendo Então Tem um pauzinho Dois pauzinhos Três pauzinhos Que tá completa Então você aperta aqui Vai Aí ó Tá Carga máxima Luxo Dá pra gente fazer um comparativo Tipo da voltagem dessa Pra uma Dá Vou pegar uma bateria de ácido Lá pra gente testar Tá Outra coisa Que eu ia perguntar também Padre Leão Na verdade Você tinha até Falado Nesse meio tempo Que eu fui pegar a bateria A questão de Do peso Tá mais abaixo Não tem um esquema desse aí Que você falou também Do tipo Você falou A bateria O peso ali Tipo Aqui É A bateria da moto A sua moto Não tem banco Mas vai Vamos supor Que isso daqui É um banco É a carenagem De competição E a bateria Fica aqui Então ela está Numa parte alta Da moto Ela não está Aqui embaixo Perto do piso Então esse peso Aqui em cima Ele interfere Tá Na Como que eu posso falar Na velocidade Com que a moto Troca de trajetória Então você vai fazer O S do Senna Quanto mais peso Tem em cima Mais tempo Ela leva Pra deitar Mais tempo Ela leva Pra levantar E pra colocar Noutra curva Se você vai Tirando o peso Aqui de cima E passando Pra baixo Ou Aliviando Só o peso Aqui de cima Ela fica Mais rápida De trocar De trajetória Fica mais ágil Luxo Eu vou fazer Um teste aqui Enquanto você pega lá Eu acho que a sitcom Ela mostra no painel A vontade da bateria Se eu virar a chave É que ela tem que estar Com quanto Padre Leão Vai estar com uns Doze e vinte Doze e vinte Onze Toma Será que tá morta É Já desliguei Veio onze e cinco Onze e cinco Sério? Tá podre? Porra Não, não, não Voltou Doze e meio Tá normal mesmo? Tá Imagina Vai fazer Vai fazer a demonstração Deixa eu já descobre Que tem que trocar Da sexta e vinte Então doze e meio Tá boneco Doze e meio tá bom, né? Tá bom Tá ótimo Tava chegando Doze e seis, tá? Não é assim também Vamos lá Padre Leão Eu peguei uma bateria De ácido Olha o tamanho Dessa bateria Que o pessoal vai falar Nossa, né? Maior Mais tensão Não Tá Poderia ser Uma bateria De cgzinha Tá A tensão É a mesma Tá A tensão Em descanso Tá Vamos colocar aqui Ó Doze e meio Tá batendo igual lá Doze e cinquenta e cinco Tá A bateria que tá aqui O dia inteiro Parada Sem receber carga Tá E agora vamos Verificar de lítio Também, ó Tava na caixa Zerada Olha lá Exatamente Um volt a mais É o que você falou É o que você falou Tá Isso é legal Eu coloquei invertido Deu sinal de menos Tá Mas Nossa senhora Padre Leão Tá vendo É absurdo É absurdo Até se fosse do mesmo tamanho Tá Então esse um volt a mais Tá Faz O estator Ou gerador O estator tá aqui, certo? Isso Dentro do motor aqui Tem gente que chama de gerador Tem gente que chama de estator Tem gente que chama de alternador Porque é assim, ó Daqui Joga pra cá Pro retificador Que tá aqui Isso E aí Alimenta a moto, certo? Alimenta a bateria Isso aí Luxo Aí assim Ele tem que fazer uma força a mais Não é isso? É Se a tensão Baixa Ele precisa fazer com que essa tensão Suba Então O virabrequim É que tem que vencer Aquele campo magnético Gerado entre o estator Que é o Jogo de bobinas E aquele jogo de imãs Que a gente chama de magneto Ele tem que vencer Essa força Esse campo magnético Pra Gerar energia E se ele precisa Gerar menos energia Ele rouba menos força Do virabrequim Então Como a bateria Aqui em pausa Desligada Ela já dá Treze e meio Treze e meio É uma moto dessa Na marcha lenta Ou seja Ele não vai nem fazer força Ele nem trabalha O estator nem trabalha Praticamente Nossa Que tesão Entendi E aí vem o ganho Que você falou, né? Aí vem o ganho Fora o alívio de peso Tive que aprender Na marra A usar esse EVA Eu gostava do Banco tradicional Pra quem tem É Um pouco mais cansado A questão do Do cox E aí Aí eu tive que Vim na marra E você sabe que É engraçado Padrelho Por um lado É Tal É duro, né? Mas a movimentação Aqui é mais fácil Saber? Do que a A espuminha original Do banco Que ela dá Aquela amassadinha Isso vocês não tentem, hein? Ima Lover Ima Lover Original Iwaza Barata Essa bateria A Moura é mais barata Que ela? É A Iwaza é a mais cara De todas Mas pra moto Não tem igual, né? A Moura é boa também, não é? Ah, eu prefiro Iwaza Tá bom Fechou o padrão Não vou nem Não vou falar mais nada Parei por aqui Vocês curtiram isso aqui, filhos? Pra não fazer no 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 chasse Do quadro B O padrão Ele fez uma desenvolvida Aqui Eu gostei que também Fez a proteção do tanque Quando o tanque é cansadíssimo E esse tanque Que vocês gostaram? Eu que fiz Fato amado Levíssima, né? Levíssima, hein? Padrão Pô, acho que eu vou fazer Uma série de 12 Que isso aí é um bíceps Cadê o terminal? Não, eu tô ligado Você fez o domingo, hein, Padre? Tipo, porra Ah, não O terminal foi dar uma volta no além Tá aí, ó Aqui Você percebe que eu tô tomando um couro Eu tô ligado, eu tô ligado Mas é que você Não quer dar o Barça à torcida Você não quer botar o óculos nem ferrando, né? Não Você gosta de ir assim Mas fica em paz O pessoal te ama igual Padre, conta um pouco do seu domingo Enquanto você vai montando a bateria Como tem sido pra você A sua nova Vai, vamos lá Como tem sido pra você Essa experiência de ser Uma celebridade do YouTube E não poder mais ficar em casa Tem que ficar gravando Todas as noites Como você mesmo disse Como você mesmo disse há pouco Se lembra que eu tenho família Você não Se amanhã o Padre Qualquer problema no relacionamento Não foi culpa minha, tá? A culpa é de vocês aí Que querem ficar vendo o vídeo do Padre Dia e noite Se liga, time Tá vendo esse rabicho aqui, ó Passando por aqui Aí aqui um negócio com fusível E vai ligar no positivo e negativo Positivo e negativo da bateria É importante E tem que ter esse carregador Por quê, Padre? É pra dar carga na bateria Moto de competição Fica parada A bateria perde carga Pra gente ter certeza Que ela vai pra pista Com 100% de carga Um dia antes A gente conecta o carregador aqui A bateria vai pra 100% E faz a competição tranquila Não precisa desmontar a carenagem Nada É só conectar aqui Porque assim Se ela Não é o caso dessa aqui Que ela tá totalmente carregada e tal Mas se ela fica mais fraca É Pode perder a bateria Ou Se não perder A moto conseguida a partida Às vezes O retificador não consegue Fazer a tensão levantar Aí ela fica Como se fosse uma bateria de aço Entendi Então por isso que ela tem que estar No luxo E outra coisa importante É que tem que ser o carregador dela, né Não adianta vir Não pode ser carregador convencional Tem que ser carregador Pra bateria de lítio Que é esse aqui Que o pessoal mandou Tá, veio na caixinha Da própria marca da bateria Luxuosamente Tem até um outro aqui Pra Não sei pra que É se não coloca o rabichinho Aí tira a rabeta E põe o jacaré No polo da bateria Ah, boa Percebe que eu Tenho um conhecimento vasto Em bateria, né E tem mais um fuzil Eu vou reserva aqui Vou deixar aí Se liga No velcro Insta LED Luxuosamente Filhos Estamos chegando ao fim Agora é o fim Espero que vocês tenham gostado Target Race Instagram tá aqui Traz sua moto Certo? Padre Lio Não vai te atender Esse horário Porque Já gostaria de estar em casa Uma hora dessa Aliás Até Mas tá bom Então É isso aí Aguardo o próximo vídeo Tô muito cuidado Total Um beijo Au